O que é isso? A cara não falou nada. Cada engren... Eu tenho? Ah, então. Explica esse jogo aí, Pitbull. Ih, é de kart? Puta que pariu. Ah, não. Você quer Mario Kart? Puta que pariu, só tem o carro, mano. Sempre vou ser o gorila. Tá baixando? Ó, ó, ó. No novo layout da Twitch, a tábua até o fundo da sua live. Sai fora. Olha aí dentro. Eu quero te comer no meio da semana. Que isso. Ai, John Vlogs. Valeu, Asa Feioso. É nóis. Vinicinho, tô muito doido no Uber vendo a live. Manda um abraço pro seu Claudio. Melhor Uber de Recife. Tamo junto. Agora ele acha que tá vendo pornô. Ai! Se tiver de fone, é. Se tiver de fone, não vai valer nada. Explica esse avatar. Você escolheu? Porque eu gosto de gorila. Eu gosto de gorila. Sua porradão. Não vai me pegar, não, pessoal. Vai me pegar aqui, não. Sua porradão de macaco. Como é que ele joga essa porra? Ih, eu tô no grupo do Black Hawk. Então vai. Ah, eu tô no meu. Como é que acelera, cara? Ah, é o de... Caralho, é o L2, viado. Vai tomar, no cu. Que porra é essa, moreno? Caralho! E pra jogar o item? É o R1. Ah, tá bom. Ué. Toma, Gordinho. Gordinho, joga, hein. Caralho, tá maneiro, hein, viado. Toma, Gordinho. Caralho, o jogo tá pica, viado. E olha lá. Ah, botaram o porrão de mim pra ele não meter ela, viado. Aí, saiu. Porra! Botaram o Magal. Toma. Aí, tá prestando atenção. Caralho, pica, tá? Só falta acertar os itens. Toma. Sai, moreno. Caralho, mano. Meu carro não anda, viado. Toma. Toma, como que faz curva? Faz o L. Tem que derrapar, moreno. Tá, caralho, pico. Como que derrapa? Aí, o triângulo, tu pulou aí. Caralho, muito pica, viado. Aí, maneirinha, tá? Ah, olha só. Fumou quanto, Brownie? Porra, aí. Só três. Pô, tô no quid, viado. Pra apoiar... Caralho, que é isso? Que é isso? Ah, não. Porra, viado, que é isso, cara? Botaram... Ah, mano, o maluco me virou aqui. Ah, botaram o bagulho pra... Ah, qual é? Me hackearam, viado. Hackearam meus sites. Caralho, só porque tem... Pega o atalho, porque... Mas é enjoado. Ah, essa porra é turbo. Ah, eu achei que era pra jogar pra trás. Ah... Entendi, caralho. Pô, o que tá fazendo essa porra, cara? Caralho! Mano, tem um que... Que sabota meu carro, mano. Pô, que é isso, cara? Tão botando um monte de bagulho em mim aí. Ah, atacaram o merda em mim, mano. Atacaram em mim também, viado. Ah, eu tô... Mano, tá em primeiro que foi tarde. Faz o L, gordinho. Tô em segundo, hein? Pô, joga a Mariana, hein, viado? Tá legal, tá legal. Puste aí. Deve ter várias pistas, né? Aí hoje também já morreu. Toma, gordinho. Toma, gordinho. Que é isso? Os caras não me erram, rapaz, não? Não sou eu? Vai tomando. Tá muito difícil essa... Se fodeu. Não, cara... Calma aí, então... Ah, não, olha... Ó, calma aí, viado. Não faz isso, não, cara. Igualzinho Delfino Plaza mesmo. Ó, poeta. O meu carro não acelera, não, viado. O carro dos outros é rapidão. Calma. Será que um carro é melhor que o outro? Não, né? Acho que não. Acho que eu sou estético. Não. Você tá em que lugar, Vinícius? Tem o terceiro, tá? Porra. Aí no primeiro. Pô, tem um chinês aqui na minha frente, mano. Caralho, vou pegar, hein? Toma. Ah! 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 Maneiro, viado. Muito pica! Ó, gulilha. Gulilha. Mas você tá de hack também, né? Jogando no controle. Ah! A mulher chegou, hein? O jogo é maneiro, velho. Mas eu quero bater nos outros. Bum! 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 Ah, Dudu! Dudu! Maricó do Paraguai. Que isso, cara? Parem aí, mano. Tá buscando partida, gente. Porra! Valeu, Lilioca! Tamo junto! Like and rock! De novo, não. Ah, não. De novo, viado! Só porradão de macaca! Quer jogar ou vai jogar? Vamos jogar, vamos jogar! Ayrton Senna e Rubinho Barrichello entraram... É pago, paizão? É. É. Mais acostumbrado a criar gameplay. Corre... E aí, meu amor? Tudo bom? Eu? Eu sou seu amor? Pô, corrida de novo, moleque! Achando ruim, vai pra Cuba, hein? Alô! Pô, o cara tá falando lá no jogo, viado. Pô, bichinho... Que é o Black Hawk? Pô, bichinho que é, hein? A honra. É ele? Não sei. Claro! Ah, é ele mesmo. Então deixa ele sozinho. Que isso, mano. Mercadeia. Vai começar aí, professor. Pagar por isso deve ser o mesmo sentimento. Que isso, cara? Cara, o jogo é bom, cara. É porque esse modo aí é corrida, pô. Pô, vocês são... Caralho! É porque é corrida, pô. É o modo corrida, mas tem outro modo. Porra! Aí! Aí é bom, hein? Pô, viado. Só demônio. Vou jogar o Dota hoje, hein, Romulo. Vou jogar o Dotinha hoje, hein? Moro o tubo de invoco, hein? Tô com o demônio no corpo, hein? Esse invoco é cansado, seu. Meu invoco é ruim mesmo. Agora é meu bro de moda. Minha bro de moda. Pô, é essa. Eu nunca vi um boneco que você jogar bem, hein? É, a tua mãe eu joguei benzinho, hein? Pela filha da puta lá. Entra? Será? Só entra. E eu entro? Porra, se eu entrar, com certeza... Vamos jogar daqui a pouco aqui. Vamos jogar daqui a pouco. Se eu for jogar, tu vai jogar. Tu vai... Tu vai aí no bot, né? Você vai não, Morel. Caralho, curva! Ui! Caralho! Pode errar. Galera, quando começar a bater... Buscar mid? O macaco fazendo drift? Olha só, rapazão. Pugna mid aumenta? Eu vi o cara jogando hoje com o Rayu, contra o Rayu. Ô, moleque. Pugna nem existe, eu não dou. Ninguém jogava com essa porra. Eu vou ganhar, hein, Morel. Eu queria ver aquele boneco novo, meu. Ah! Deixa eu mostrar o boneco novo. Que tu vai ver. Pô, tudo tudo é piadinha pra você. Foi mal, rapaz. Moleque, eu vou ganhar... Eu vou ganhar... Eu vou ganhar... Caralho, uma eterna criança. Eu vou ganhar... Pô, mas eu só pego o escudo, viado. O Geron nem existe mesmo, não. Escorrego logo na banana. Comigo é assim. Ah, não. Jogou merda, viado. Mas eu tô com o escudo, mano. Moleque, essa porra é o raio, né? É do... O... Ai, não é a... A Lula. Toma. Toma, gordinho. E lá. Toma. E lá. Ah, não, viado. Ah, não. Ah, calma aí, viado. Tão cebando, mano. Porra. Olha a curva que o filho da puta bota, mano. Porra. Pegou a tada aqui do gordinho, mano. Ah, caralho. Tô indo ao contrário, amigo. Pô, o mapa é bom, hein, viado. Ah, eu tô perdendo. Tô gostando, não. Ih, caralho. Rapidamente, eu vou dar... Caralho, eu fiz merda. Galera. Não sei que se foda. Rapaziada, tá começando a... Caralho, como é que freia mesmo? Deixa eu ver o Black Rock, maldito. Cheio de tubo na bunda. As últimas palavras do... Não sei falar. Boa, na minha vez. Puta que pariu. Pudeu, agora eu ganho, hein. Pô, é muito difícil, mano. Tá maluco. Ainda não, Xereca. Tá bom, de segundo de novo, viado. Caralho, mano. De novo. Olha aí. Tá de nível bêbado, moleque? Se eu te falar, tá acontecendo. Passaram graxa na roda do meu carro. Passaram graxa na tua bunda. Olha a hora que o cara chega, viado. Dez segundos de diferença. Tá, mas tá difícil, cara. Tá, não, Mordi. Não, não tá difícil. Miserável, joga nada. Que isso, tô em segundo. Pô, mano. Se for corrida de novo... Tá foda de novo, Alex. Passou meu pedido por... O quê? Muito limitado. Primeira coisa que vi quando abrir live foi uma merda. Que isso, parceiro. Ah, agora sim, ó. Pou, 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 pou. Primeira coisa que tá bem. Caralho. Tem que mandar o vídeo rebolando em tipo os cria? Como que faz pra jogar com você? Não. Moleque, se eu ficar... E agora... Como é que eu acho que a porra vem? Ah, é de soca e de cabeçada, lembrei. A gente é do meu time, rapaz. A gente é do meu time. Ah, é? Foi mal. Foi mal, foi mal. Lembrei, 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 lembrei. Ai, caralho! Eu perdi errado! Moleque, porque no Gang Beast é o triângulo que levanta, né? Eu esqueci de caralho! É o triângulo que pula, que levanta no Gang Beast, mano. Burro pra caralho! Oh, guardi burro, mano! Cara, eu jogava muito isso aqui, cara. Eu jogava muito isso aqui, viado. Mas Deus, cara... Eu jogava muito... Viado, o Big Zarda ficou puto comigo. Ganhamos. Ganhamos, não. Ganhamos, peru. Não, pra eles perderem. Boa! Cadê o... Já pulou o dano, voadora! Pega ele! Ah! Calma aí! Vai, vai! Leva! Joguei o... Caralho, caralho! Calma aí, viado! Bate, bate no pato! Caralho, vou jogar, vou jogar! Ai! Toma! Ô, cobre isso! Qual que é, viado? Se eu não... Ai, tomei! Rodei, rodei, rodei! Solta! Ah, não! Os caras são muito bons, viado! Caralho! Os caras são muito bons! Fudeu, viado. Levei um aqui comigo. Pô, esses azuis tá muito bom, hein? Esse cara é... Pro player? Pô, os caras jogam pra caralho! Olha isso! Pra quem não tem asa, tu tá corajoso pra caralho, porra! Ai, gente, é muito ruim, viado. A gente é muito ruim, não. Bate no pato! 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 Ah, qual é, mano? Ó, jogou! Jogou o outro... Ai! Ai! Caralho! Eu esqueci como é que batia! A cabeçada! Ah, é! Tem cabeçada também! Fui comigo! Aí, se fudeu! Pô, socorro! Que porra, mano! Rebeta, buscatinho! Fui da fuga, tu tá aqui, ó! Ai, me derrubaram, velho! Os daí, velho! Toma aí, velho! Ui! Ó o pato tá aqui, mano! Como é que corre mesmo, mano? Como corre isso mesmo? Pô, aí tu me fudeu! É o L2, é o Bruce! Ai, caralho! Não tem um índice! Lembra aí! O que é isso? Péssima pata! O que é esse fudeu? Jogo muito, velho! Pega o tubarão! Pega o tubarão! Essa porra é contra? É... É azul contra vermelho! Ué, viado! E esse gato aí tá olhando? Porra, tô fazendo olhando, viado! Vou bater nele! Ih, dá pra dar rolada! Ih, se fudeu, ó! Porra, viado! Caralho, ninguém se acerta, viado! Aí, foi! NÃO! Não, cara! Não é possível! Cara, esse gato é muito idiota! Gato, vai tomar! Cara, o gato não fez nada, viado! Quem é esse gato, mano? Por que não te chamaram pra jogar na KZTV na Copa 7? Caralho, meu filho! Eu, literalmente, fui lá ver os treinos pros caras, mano! Oxi! Claro que... Eu narrei jogo dos caras, mano! Ah, eu vou começar! Eu não lembro! Você desmarcou ali o céu! Quinze minutos parado! Desmarquei! Oh, meu Deus! Pronto para o carro! Pronto para o carro! Pronto para o carro! Pronto para o carro! Ó, se botar o do avião de novo! Não, eu quero o do... Do Ichiban! Ichiban! Aí, ó! Boa! Boa! Boa, gordinho! Mesma coisa que falta a parede, né? Oh, mesma coisa, filho! Caramba! Mas pede... Faz uma coisa pra mim! Porra! Ó, Vitória! Não tem dinheiro não, rapaz! Eu estaria dormindo! Ó, ó! Então vai embora mesmo! Ó, não! Fala assim! Maluco, rapaz! Desculpa, Vitória! Te... Maluco, rapaz! Te amo aí, Vitória! Só agora! Caralho! Depois abre de novo! Jogo baixo! Só agora! Caralho, dog! Bora! Aí! Rebeta, rebeta, rebeta! Caralho! Valeu, choque! Rebentou bonito, hein! Caralho! Caralho! Aí! Ó! Peguei um, peguei um! Aí! Aí! Caralho, mano! Não é possível, mano! Aí! Caiu um! Caralho! Choque! Caralho! O que é isso, cara? Maldito! Respeita! Bati, bati aqui, bati aqui! Calma aí! Calma aí, cara! Coré, velho! É tu, é tu! É tu, é tu, é tu! Não, Black Rock aqui! Mas teu burilo ali era de outra força! Ai! Derrubei o Black Rock! Foi mal o Black Rock! Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Ganhamos, ganhamos! Foi mal o Black Rock! Ganhamos, ganhamos! Ganhamos, ganhamos! Ai! Toma! Ai! Fala! Tamo junto! Quem é o Gulira? Segui lá! Tirando eu! Tá batendo ele não! Joga muito isso aqui, viado! Tá maluco! Joga pra... Joga pra caralho! Ai! Mano, só eu derrubei dois, mano! Você não vai fazer nada! Só eu derrubei dois! Eu te derrubo então, pra você não ficar negativo! Ganhamos de novo! Caralho! Ganhamos de novo! Ai! Carreguei, mano! Carreguei! Carreguei, caralho! Você tá achando que você é o bonzão, né? Mano, eu também ganhei! Você já tá aposentado que nem se derrubou de mim! Que isso! Aí! Ai! Tá enfiando! Porra! Como é que... Os caras querem carregar o outro... Os caras estão no vivo, mano! Vai, manhã! Joga muito isso aqui, cara! Tem mim você não brilha, cara! Tem mim você não ganha, 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 cara! O chat viu o que eu fiz! O chat tá vendo o que eu tô fazendo! O chat tá vendo o que eu tô fazendo! Tá batendo no ar, rapaz! Olha aí, ó! Tocando nada! Derrubei dois, mano! Só eu! Ó! Tem mim ele vai perder! Acho que eu erguei, hein! Calma aí, Guti! Calma aí! Aí! Ah! Sai! Vai, Guti! Eu jogo muito, velho! X1! Tem dois, cara! O cara não faz nada, mano! É sempre um encosto, cara! Aí! Ganhei, pô! Moleque, joguei pra caralho, velho! Ai, caralho! Joguei muito! Eu ganhei sozinho essa merda! Ganhei sozinho, tchau! Falou que eu não faço nada sem você aí, ó! Onde eu tô, piranha! Onde eu tô, vadia! Caralho, velho! Carreguei vocês tudo, porra! Precisava disso, cara! Desculpa, desculpa, acho que eu... É! Acho que eu, acho que eu... Acho que eu... Acho que eu se atrapalhei mesmo! Caramba, acho que eu fiz besteira mesmo. É verdade, acho que eu se empolguei mesmo. Se empolguei, se empolguei, se empolguei, se empolguei. Caramba, tá aí por se porra. O Lyra ralando, caramba. Jojo, acho que eu já te aceitei, não foi, nego. E agora? Vinicins, pegaria mal se eu te abandonasse aqui por causa de mulher? Você? É. Primeiro que você tá mentindo. É. Porra. É isso, mano, eu sou um cara bonito. Segundo, você me ama muito mais do que ama mulher. Nossa, oi. Caralho, que ele o West, mano. Caralho, então. Porra. Caralho, bicho é docente, como é que é isso? Porra, bicho é o demônio, oi. O Choque já admitiu que já se masturbou vivendo. Calma, senhora, o macaco respeita macaco. Caralho, esse filme é pica, tá? Esse filme é fofo aí. Moleque, o pastor ontem, viado. O pastor ontem. Eu quero ser o Gugu ao Felipe Neto. Que isso, cara? Como assim? Não entendi. Aí, o Magal, também não entendi. Aí, geral, riu, riu, riu. Aí, o Magal, que não é bobrei nada. Eu quero ser ar condicionado. Aí, geral, ficou de cara fechado ao pastor. É, né? Agora, ninguém sabe quem é o Gugu, não, né? Então, eu sou maluco, né? Ah, então, tá bom. Moleque, eu explodí de rir, velho. Ficou meio acanhado? Ah, mano, não é, cara. Sabe o que é? Que vocês viam os cortes e acham que ele é assim... Ele ficou normal, mano. No dia do Orochi, ele ficou um pouco quieto. Mas ele é assim, cara. É que vocês ficam achando que ele é malucão. Cara, não vai meter o louco no pó de pá, mano. Ele não é assim. Ele é normal, mano. Só não pode dar cachaça. Não pode dar brownie. Ah, ele falou. Não pode pá. Não pode pá. Ah, entendi. Não pode pá. Ele vai meter o louco. É, ele falou, né? Mas acho que não vai meter o louco, não. Acho que não vai meter o louco, não. Ué, não é mesmo tipo... Vou ver lá, viado. Porra, não sei como é que é o esquema lá, não. Você sempre fala isso, né? Porra, não sei, viado. Eu não fico na cara dos outros, não. Eu vou no lugar que o pessoal trabalha, porra. Porra. Tem um filho pequeno, não. Porra, não gosta de mim. Tudo bem, cara. Ah... Essa porra dessa arma aí. Aí, ó. Salva aí, então, paisão. Salva aí, então, gordinho. Aí, ó. Os caras me macetam. Você é bom, hein? Aí, cara. Foi mal black, ó. Foi mal... Aí, ó. Pô, mas aí você também não faz uma pra agradar, mano. Tô socando os caras pra caralho isso aí, reclamando, ó. Aí, toma. Calado. Vai, viado. Vai, nerd. Vai, budão. Vem, que eu jogo muito isso, cara. Tá maluco. Tá louco, rapaz. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, Godinho. Foi mal, Godinho. Rebeta, rebeta, musquitinho. Sou tua mãe não, pra tu ficar batendo. Ó, aí. Mexeu por... Vai, vai, vai. Vai também. Vai, você também. Vai. Ah, o cara voltou, viado. Aí. Morri. Tu vai, tu vai perder, hein. Boa 9. Caraca. Não, escorreguei. Não, 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 não. Meu Deus. Como é que sobe? Não. Foi mal. Os dois botões e espaço. Ó, não, filho da... Ó. Foto de foco. 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 Caralho, Choque, me desculpa. Pô, Choque, me desculpa, cara. Aí, vacilei. Caralho, tô me sentindo muito mal. Caralho. Caralho, eu tô me sentindo... Aí, isso aqui é roubado, hein. Cara, eu tô me sentindo muito mal, mano. Me desculpa, Choque. Cai. Tu sabe que fui eu, mano. Toma, então. Ó, com esse chaca aqui não tem como eu perder, viado. É só bater, viado. É só colar comigo. Mas cadê o time? Aí, derrubaram lá com o time, ó. Ué, menor. Aí, ó. Ó, segura. Vai, God. Vai, vai, vai. Ó, pra jogar coisa em mim é sacanagem. Vou jogar coisa em mim é sacanagem. Solta aí, viado. Solta aí, viado. Aí, bandei. Aí. Toma no cú, mano. Cara, quando tem o dom... Vai, nerd. Ih, caralho. Caralho, me fudinho. Solta aí, Cebão. Aí. Porra, me pegaram, velho. Me pegaram, velho. Caralho. Entrei na favela comendo com o domeron. Pô, bate no... Pô, bate alguém em choque. A sua porra. Tudo tem que pegar as arminhas, viado. Porra, viado. Olha, só segurou, moreno. Aí, ó. Caralho, moleque. Não me defende, viado. Moleque, é eu e Deus, mano. Só tem eu e Deus, olha só. Se fudeu, lerdão. A gente só pode contar com a gente mesmo. É. Vou jogar um choque lá embaixo. Aí. Vou tirar da boca. Ó o macete. Vamos aí. Tá. Pegou, pegou, pegou. Ó, se fudeu. Caralho. Faz alguma coisa, viado. Caralho, mané. Rebeta, viado. Aí. Aí. Caiu, pega ele, pega ele. Joga no chão e joga o cara, mané. Joga o cara e ele pega o... Joga o cara e ele pega o... Joga o cara e ele pega o... Joga o cara depois, viado. Joga o cara depois, amigo. Pô, curdinho. Aí. Só faz merda, mané. Aí. Aí, o cara aqui, viado. O Black Rock tá fazendo a boca e tu tá... Porra aí, ó. Que porra, Black Rock. Vamo. Tá vindo veneno, hein. O Ego! Ó. Calma, 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 calma. Calma aí, pai. Porra, velho. Coorderação de merda. Aí. Caralho, Black Rock. Maldito, mané. Vou matar mais aliado. Tá em propósito, já. Tá em propósito. Ai. Toma. Eu jogo muito, velho. Eu jogo muito, velho. Vai tomar no cu. Eu jogo muito, pai. Tá doendo, cara. Pô, cês não deixa não, viado. Vai morrer geral. Vai morrer geral, mano. Mano, jogo ganho. Ganhamos. Boa, 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 ganhamos. Tá, tá. Boa, 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 boa. Desculpa, desculpa. Calma, mano, calma. Ih. Tá em ficar, tá em ficar. Ó. Tá em ficar, porra. Foda-se. Liguei mandando o segundo pro... Ah, coé, mano. Coé, é, mano. Aí, ó. Judaria foi paga por Judaria. Aí, o cara morreu em cima de mim, velho. Calma aí, pai. Ó, tá queimada no cara aí. Tá queimada no cara. Tá queimada no cara. Aí. Moleque. Quem viu live aqui ficou maluco. Calma aí, choque. Que que é isso, diabo? Seu diabo. Seu diabo. Seu diabo. Calma, calma. Porra. Calma, calma. Calma aí, moleque. Vai pra virar corte. Aí, ó. Ficou gelando. Moleque, eu derrubei dor, mano. Choque não fez nada, cara. Porra. Aqui, ó. Tá acertando o cara, porra. Eu tô acertando o cara, porra. Cadê? Fudeu. Virou Juliette. Vai. Rala. Aí, me perdeu. Toma. Caralho, viado. Aí, quem tá vendo a live tá se deliciando. Porra, viado. Eu tô jogando muito, viado. Eu nasci pra essa... Qual é, Black Hawk? Qual é, Black Hawk? Black Hawk? Blackão, viado. Black, eu nasci pra essa porra, viado. Eu nasci pra esse jogo, viado. Caralho. Só que eu não aprovo a Reddit e não moderno jogar. Olha só. Aí... Não deixa eu pegar, não deixa eu pegar, não. Vocês podem falar que eu jogo mal, mas falar que eu não trabalho é pra vontade. Não, trabalho é tudo. Vai. Moleque, na moral, quem tá vendo a live tá se deliciando, viado. Moleque, eu jogo muito, viado. Matei um, matei um, matei um. Eu joguei um pro cara. Moleque, ganhei. Ganhei. Boa, boa, cara. Repenta. Se eu puder, dá uma xereca pra você agora. Foi mal, foi mal, Black Hawk. Aí, me sentia. Boa. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Não. O cara voltou, viado. Se eu fosse uma mulher, eu ia dar uma bucita pra ser espuma. Aí, me perde. Pega, viado. Pega, viado. Galera, eu tô chapadão, mano. Tem crossplay sim, pai. Tô vendo com a mão no saco. Aí, tá me perdendo. O cara vai pegar. Vou comentar o cheirinho aí. Vou te ajudar, Vinic. Vai. Vou pegar uma bomba aí pra tu. O cara vai lá e pega. Filma, filma. Filma, filma. Filma, filma. Ai, o jogo é muito pica. Gabriel Fialho. Tem o cara menor. Nossa, calma pegou ali. Vamos ver um, hein. Lembrando que quando eu tinha idade do choque, mano, a rapidez da mina lá no colégio era o tubarão martelo. Porra! Por que ele já? Ela apareceu um, né, pai? Tá, tá, achei uma piada. Ele é separado pra caralho. Porra. Vamos jogar, hein? Choco! Puta que pariu. Acho que fideu. Só deixar ele, só deixar, bichão! Porque ele morreu, morreu! Caralho! Porra aí! Vai, morreu! É tão barulho! Eu joguei muito longe, sabia? Pô, jogou peixe a minha unha! Tem que acertar, vou jogar bom! Pior que o meu destino agora foi o do Fred Mercury, sabia? Porra! Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer de idade. O choque falando... O que é isso, cara? O choque falando que moderação é trabalho é foda aí! Rebenta pro caralho! Não, é meu amigo, é meu amigo! Eu tô recebendo o meu dinheirinho! Segura! 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 Boa! Não, boa não! Segura, viado! Os caras só querem... Porra! Mais ganhando! Tá bom! Tô tendo mais porra nenhuma! Tô tendo mais porra nenhuma! Tô tendo mais nada, velho! Caralho! Acho que depois que ele não sobe, é uma disputa de quem ficar menos cansado. O que que você tá falando, cara? Ih, fodeu! Chegou a hora da noite que eu sou maluco! Ah, pronto! Começou a hora da noite que eu sou maluco agora! Gente, o venicinho tá bem não, gente! Que agora o gordo... O gordo! Tá falando sozinho agora! Já entendi, cara! Toda vez que eu bebo... Já entendi, mano! Toda vez que eu bebo, toda vez que eu... Toda vez que eu... Toda vez que eu... Toda vez que eu... Eu tô quieto, cara! Brincando, cara! Aí você... Aí você fala assim... Ah, não sei o quê... Eh, bicicreta! Aí o cara... Ih, fala bicicreta! Caralho! Como se fosse... A pior coisa do mundo! Acho que eu tô falando nada com nada! Não, eu sei, eu me perdi! Eu me perdi, mas eu vou voltar! Começou! Toda vez! Toda vez! Futebol! Toda vez que a gente sai, bebe... Amanhã vai acontecer isso. A gente quer, Vinicinho, a gente quer. A gente, eu, Renato, meus amigos. Você, mas toda vez, cara. Toda vez que eu bebo, chega o maior da noite que a gente começa... Todo mundo brinca, menos eu. Olha lá, Vinicinho falou nada com nada, ok? Tá falando o que aí, Dora? Agora eu sou maluco. E eu sou palhaço. Toda vez é isso, mano. Toda vez, cara. Não é? Olha lá. Toda vez, cara. Todo mundo parece que se combina no olhar, mano. Olha lá, o gordo... Vamos fingir que ele falou abs... Tá, maluco? Vamos fingir que a gente falou absurdos agora. Porra, mano. Essa porra vai... Não, tá... Caralho, velho. Que é isso, velho? Quer me perder? Aí, bate, bate. Isso aqui não é de bater, não. Isso aqui é de bola. Caralho, aí, ó. Violência nem sempre é resposta. Jogar com goleira... Jogar... Aí, o animal fazendo gol contra. Não, não é gol contra. Claro que é, cara. Nossa, é no vermelho. Aí. Ah. Caralho, agora ele joga de pulmada. Ah, não. Pelo amor de Deus. Que lindo, porra. Isso aí não é, cara. Não, isso aí não é, cara. Mas o vermelho é nóis. Quer dizer... Não, 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 não. Porra, não, não, não. Cara, eu falei muita merda. O nosso filme é o vermelho, viado. No jogo, gente. Caralho. Porra, mano. Eu se compliquei sozinho, viado. Aí, depois tu fica... Galera... É, vou fazer igual o Felipe Neto. Escrever o livro. Vai, mano. Porra, mano. Não, não. O t-boy a gente tem que ganhar agora. Que isso. Caralho, eu falei muita merda. Ai. Falei não, falei não. Me embolei só. Boa, troca de palavra. É, eu se embolei, moleque. Dá pra ver. Dentro. Vocês são muito ruins, mano. Caralho, mano. O cara não viu o show que eu dei, mano. Você não me viu dando na última partida. Puta que pariu. Ó, mas olha só. Eu não vi o que é 3x0. Vocês estão dando show, pai. Pô, mas eu nunca vi, cara. A bola, a bola, a bola... Não foi... Não passou do... Agora sim. O cara de quem? Bola. Tem esse macete, ó. Ai, caralho. Mbappé de Nova Iguaçu. Mbappé é o Grisma. Caralho, fodeu. Fez catequés ou fez Grisma. Toma. Am, 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 am. Ó, vai não. Tu não vai não. Quem tá cansado fica. Tá cansado fica, filha da puta. Tá cansado vai pra zaga, velho. Ó, a bola vai sobrar aqui e o Gordinho vai fazer, ó. Ó, 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 ó. Ronaldo jogando no Corinthians, assim, ó. Ah, não, fodeu. Caralho, ó. Caraca, moleque. Aí, foi muito divertido quando eu joguei isso aqui com o Kazé, mano. Nossa, eu bati... Esse é muito ruimzinho, filho. Ó, gente, não é engraçado, não? Não, porque... Acabei, tipo, você não deixou... Ai, começou, mano. Porra. Já começou a falar que é o gol do maluco. Quando eu joguei, é muito ruimzinho. Ou seja, vocês são bons, pô. Deixei vocês fortes, pô. Caralho, mano. Mentira pra maluco. Pô, viado. Não faz isso comigo, não. Olha lá. Porra, até o Renato, mano. Até o Renato, viado. Porra, sempre chega a saída da noite, mano. Olha lá, olha isso, cara. Mano, os caras são muito ciumentos, cara. Ué, galera, calma aí. Porra. Igual o TT lá, hein. Não sei o quê, é, porra. Não pode salcar, Zé. Você vai pagar muito, igual a Deolane. Mas ninguém vai jogar bola, não, filho. Sou o dono dessa porra, lá. Ih, errou, gordinho. Burro pra cá, nossa, muito burro. Então faz o gol, então. Faz, gordinho. Boa, boa, boa. Eu vou, hein. Eu vou, hein. Aí, cadê? O filho da puta na área pra fazer o gol. Não tem, mané. Não tem, viado. Ai, cadê o cara na área, rapaz? Eu vou bater. Ó, aí, ó. Matei dois. Matei dois. Você nada faz. Ó, o outro bateu em mim, ó. Tomando. Caralho, ele tá dando briga. E dá briga no time, galera. Você não é maluco? Time do Vasco. Gola, tem que dar rolada. Corre e aperta a cabeçada. Dinossauro. Corre e aperta a cabeçada, ó. Só tem eu, mano. Eu sou o exército de homens. Ah, não. O cara do nosso time, vendo? Caralho, viado. Tá dando tiro pra dentro do quartel, mano? Bate aí, pai. O Black Rock. Ah, não. Cara, o Black Rock tá me testando. Cara, o Black Rock tá... Não é possível, o Black Rock. Ó. Viado, se você tiver chegando... Bate, viado. Faz alguma coisa. Vou tacar fogo na sua família, rapaz. Pô, você... Que isso? Tá jogando Fifa, Gris? Tô. O Fifa é meci. Vinicinho, vamos fingir que tem uma garota na calca. Quem é essa mulher? Voz de gata. É o choque, mano. Ah... É, tá aí. Aí. Ó, ó. Tá gata. Cadê? Não, faz isso não. Faz isso não, Chá. Ah, perdeu. Faz isso não, por favor. Pelo pouco de amizade que a gente tem, mano. Faz isso não. Faz mais uma só pra gente ver. Ah, não, não. Aí, aí. Aí é hora de encerrar. Aí, alguém na área pra fazer o gol? Faz, viado. Vem, vem, tá maluco, rapaz. Vou perder o setembro. Perdeu o setembro barelo. Pô, não tem um aqui, mané. Não tem um aqui, velho. Pô, vocês tão fazendo o tudo menos futebol, cara. É que eu não sei cabeçar, viado. Virou concorrente da KZTV transmitindo Flamengo e Penharol. Porra, então era pra estar um a zero. Foi esse mesmo, meu gol, velho. Foi, porra. Um monte de animais jogando. Ah, não. Os caras tem goleiro, não, não. Ali são muito nerd. Olha lá. Tomaram o gol. Tomaram o gol. Se fuderam. Se fuderam, viado. Caralho. Sua porra deu de bacana. Caralho, viado. Se bananaram, ó. Não deu o enxesto e seguiu. Toma, pô. Olha só. Calma aí, só. Calma aí. Tá confundindo, Doni. Muito nerd. Andressa MRC. MRC é o quê? Megão, reis de comics? Pô. Me respeita, hein. Eu já fiz muito sexo uma vez. Mas eu trazei pra caralho, tá? Once upon a time. Once upon a time. A linguinha dele já tá ficando bamba, mano. Ih, ih, ó lá. Mano, o Choque é o mestre nisso, cara. Ele é o mestre, ele começa a inventar. Ele já começa a inventar. É, não. Ele rouba a brisa. Ele coloca a brisa, né? Eu tava quietinho, viado. Eu tava quieto, mano. Na live brincando aqui. Você que falou muito nerd, porra. Prova que eu falei, então. Ah lá, o Choque tá bem caralho, mano. Agora até a mulher tá envolvida, mano. Não sei o que é isso. Não pesquisarei. Ah lá. Começou. Agora eu sou maluco, cara. Agora... Eu não vi isso, não, hein. Eu falei... Ah lá, não. Começou... Ah, não, mano. Você falou com ele, Choque, pra ficar me sacaneando. Porra, tá me caçoando, cara. Ele esqueceu o que falou. Eu não falei muito nerd. Ah, muito nerd os caras. Aí, ó. Porra aí, chat. Aí, até meus amigos aí. Aí, vou pausar aqui. Pô, pior coisa, mané. Nem o Cusa Amigo dá pra contar, mané. Nem o Cusa Amigo dá pra contar, mané. Paizão, foram quatro dos azuis e dois do vermelho. Porque eu não salva com vocês. Porque, olha... Falta de companheiria. Você e Blackhawk... Você e Blackhawk... Ah lá, começou, caramba. Eu não vou fazer mais live, não, mano. Eu não vou fazer mais live, não, cara. Eu não sei fazer mais live, não, cara. Ele fica tirando de maluco, cara. Quem faz isso é o pastor, cara. Eu odeio o cara. Meu Deus, que tristeza que eu tô sentindo, cara. Que tristeza, cara. Porra, gente. Mas aí é foda, né? É, não. Não, não vou pegar, não. Mas vai ter uma hora que você vai cair. Te vi em Ipanema esses dias, vai ficar com vergonha de falar com você. Que porra. Tô brincando. Exato. Eu sou esse cara, mano. Eu sou esse cara que fica andando no Rio de Janeiro. Se me ver na rua, pode falar comigo. Fala com ele, não, que ele não gosta, não. Eu gosto. Eu não gosto quando eu fico vendo o Rockinho lá me parando. Quando me impede, Renato? Ah, não. Aí futeu. Não, o grilo do Rockinho, não. I go, 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 serve, tá? Ah, moleque, o grilo do Rockinho não pode, mano. Não, isso não. Mano, eu sei que tudo tá acontecendo, mano. Eu não sou esse idiota. Eu não sou esse idiota. Vocês estão achando que eu sou, mano? Mas foi fica, foi 40 minutos de gritos. Moleque, quer me entristecer, mano. Quer me entristecer é me parar, parar o meu trajeto, mano. Pô, me espera no trajeto, viado. Se vira assim, tá saindo? Me segue, eu sou um cara gordo, eu sou ágil. Me segue, mano. E vê se eu vou parar pra falar com alguém, se eu vou beber uma água. Vai você tirar foto comigo. Agora, eu andando. Porra, velho. O cara no meio da faixa de pedestre querendo me parar. Porra, moleque. Porra, eu gosto muito da minha vida, mano. Imagina eu tinha uma selfie na faixa de pedestre, mano. Pô, gente, pelo amor de Deus. Aí, ó. Aí eu apanho. Aí quem paga, quem paga, quem paga sou eu, aí, ó. Aí, aí, é merda, sou eu, mano. Cara. Caralho, mano. Eu abro meu coração pra todo mundo aqui, velho. A primeira coisa que o filho da puta faz é bater em mim, mano. Caralho, hein. Que isso, mané. Moleque, aí, eu nunca vi isso, velho. A pureza sendo castigada, velho. O homem hoje é castigado porque ele é puro. É tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, cara. Tô muito chateado. Tô muito chateado, mano. Muito chateado por você. Pô, tô muito chateado contigo, mano. Porra, que decepção, mano. Cara, você... Porra, você abre tua casa, cara. Porra. Caralho, choque, mano. Aí, ó. Bom, vai já, ó. Joga o coelhinho, joga o coelhinho. Acabou, acabou. Já fiz o quart de água. Vambora. Olha lá, mano. Não, depois tu fala. Quart de água tá feito. Aí, vai nós dois. Se você é meu amigo, morre. Se você é meu amigo, se sacrifica. Se você é meu amigo, você vai morrer. Se você é meu amigo, você vai morrer, cara. Amizade pra mim é isso. Não. Se você é meu amigo, prova morrendo. Prova morrendo. Isso, isso aí. Meu amigãozão. Se fode aí. Esse aí gostei. Ô, paisano. Paisano, eu tô segurando. Caralho, pai. Tá aí, te coloquei a culpa aqui. Era a tua. Cara, bobo. Ó, bobo do Rodinho. Segura, Rodinho. Pô, o TT1 tá mijando na minha cara. Ai, caralho. Caralho, morreu geral. Fica. Fica, menor. Quem vai ficar? Taca a banana, taca a banana nele. O Nagas mandou desligar? Calma aí. É. Não. Falei porra, ninho. Vocês estão me gastando. Então tá. Puxa o VOD. Porra. Eu vou clicar. Pô, é, mano. Faz isso não, velho. Porra. Já pensou? Porra. Mandou puxar o VOD. Caralho, ó. Vou lá ver, hein, Guadinho. Aí, banho, banho, banho. Não, o do choque... Aí, ganhei de novo, viado. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhamos, só mijar agora. Agora é só mijar. Pô, mas em mim não, pai. Tu tá... Mano, tu tem um bagulho com instrução, mano. Acho que tu tem... Pô, não é possível, cara. Aí, paizinho. Ai, caralho. Vi te salvar. Toma. Toma, pato. Pato, meu colega. É, gato. Ô, porra, ô. Caraca, eu não sei mais de bicho. Fudeu. Porra, o pato. O pato aqui. Pato dos corados. Pato dos corados aí. Aí, viado. Yeah, morena. Aí, joga muito. Toma, porra. Ih, bomba. Você acha que eu tenho medo de bomba, rapá? Tá maluco, rapá? Seis eds, mano. Tá enchendo a bolsa as minhas custas. Foda-se. Vou botar mais, mano. Toma. Aí. Nasci pra jogar isso, mano. Eu nasci pra jogar isso. Por que que esse jogo, porra, não triunfou, mano? Porra, velho. Mas se não tivesse nascido, então. Porra, mano. Ah, agora é, morena. O pai do meu venicinho. Aí, moleque. Eu nasci pra essa porra, viado. Socorro. Dá mal aqui, viado. Socorro. Ah, não. Olha só. Tá, vou te salvar. Vou te salvar na próxima vida. Tem esse jogo de graça? Paisão, tu pode fazer alguma coisa. Ih, atleta. Cara, ô, Romulo. Tem alguma coisa que você é muito bom, mano? Você me dá live aí. Tem alguma coisa que você é muito bom? Porra, né? Porra, isso aí, brinca. Porra. Não faz isso comigo, cara. Não fala... Porra. Eu tô falando de... Olha o comedy aí, ó. Caralho, comedy. Enganar os outros. Ai, perdemos, filha da... Perdeu todo mundo. Perdeu todo mundo. Mano, ninguém... Poeta, maconha... Ah, vocês são muito fútil, mano. Vê os outros jogando. Eu falei isso, sabe? O Clodoaldo falou sinuca. Aí, ó. Caralho, esse não. Meu porno tá no... Sinuca. Caralho, aí. Vou te falar, se esse jogo aqui... Eu tô me divertindo muito, galera. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer pro chat, então. Vocês me venceram. O que que foi? Porque será o quê? O Vinícius. 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 Obrigado.